Boa tarde a todas e a todos. Na próxima quarta-feira, dia 24 de janeiro, o presidente Michel Temer participará da 48ª reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. A convite do fundador e presidente do Fórum, professor Klaus Schwab, o presidente discursará em sessão plenária e responderá perguntas sobre a conjuntura econômica e política do Brasil. No mesmo dia, será homenageado um jantar de trabalho oferecido pelo Fórum e manterá encontros bilaterais com lideranças políticas e empresariais. Anualmente, lideranças políticas, empresariais e formadores de opinião de todo o mundo reúnem-se em Davos para discutir os principais temas globais. O presidente da República apresentará a audiência global de Davos, um país que superou a crise e voltou a crescer. Com a inflação controlada a 2,95% ao ano, taxa básica de juros de 7% anuais e Bovespa registrando recorde de 81 mil pontos, o Brasil está recuperando também o emprego. Conforme pesquisa recente do IBGE, 1,7 milhão de brasileiros encontraram oportunidades de trabalho entre os trimestres encerrados, em novembro de 2016 e de 2017. Apenas nos primeiros 11 meses do ano passado, foram criados cerca de 300 mil postos de trabalho com carteira assinado. Os indicadores positivos da economia brasileira são resultado do compromisso do governo com a agenda de reformas que vem restabelecendo o equilíbrio das contas públicas e dinamizando o nosso ambiente de negócios. Assim como tem feito internamente, o presidente ratificará em Davos o engajamento do governo com a reforma da Previdência, que dará impulso ainda mais vigoroso à retomada do crescimento e do emprego no Brasil. Durante o encontro, o presidente Michel Temer apresentará a investidores o programa Avançar Parcerias de Concessões e Privatizações do Governo Federal, com ênfase na área de infraestrutura. Esse programa já permitiu a conclusão de mais de 70 projetos, com estimativas de investimentos à ordem de R$ 142 bilhões. Neste ano, outros 75 projetos serão ofertados, com expectativa de captação de mais de R$ 130 bilhões. A reunião constituirá, por fim, oportunidade de reafirmação do compromisso do Brasil, com o multilateralismo e com uma ordem internacional baseada em regras. Com espírito de abertura, o Brasil vem buscando maior e melhor inserção na economia mundial. O presidente Michel Temer levará a Davos a mensagem de que o Brasil retomou o seu rumo de crescimento e de prosperidade, e está cada vez mais preparado para enfrentar os desafios do século XXI. Uma mensagem de um Brasil mais moderno, competitivo e aberto, e que hoje oferece excelentes oportunidades de investimento. Muito obrigado a todos. Nós acompanhamos o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola. Ele trouxe informações a respeito da viagem do presidente Michel Temer na próxima semana a Davos, na Suíça. O presidente vai participar de evento que reúne investidores internacionais. Nós podemos voltar a qualquer momento ou às quatro da tarde em mais uma edição do repórter NBR. Continue com a gente. NBR é a TV do governo federal.